Ora bem, as palavras de João Paulo e o Presidente desta Marcha Popular de Rio de Janeiro, nesta Real Social. Então, mas atenção às palavras de João Paulo. Um, dois, um, dois. Um, dois, um, dois. Um, dois, um, dois. Três. Um, dois, um, dois. Ora, boa noite a todos. Espero que já tenham jantado. Vindo as sardinhas e as bifanas, os nossos enchidos. Mais uma vez, estamos aqui presentes para celebrar o agreal social da nossa freguesia. É com todo o gosto que a nossa marcha vai estar presente, a nossa marcha da Escola dos Sorrisos, mas foram convidando-vos também, neste ano, a Casa de Misericórdia de Abrantes. Depois, será a atuação seguida pela atuação de Constância e então depois a finalizar a nossa marcha. Portanto, a primeira, até mesmo para que as pessoas depois possam voltar para a Misericórdia e possam rapidamente voltar. Agora já estão a ouvir melhor. Então vamos começar pela Santa Casa da Misericórdia. Entretanto, eles vão se alinhar e, portanto, palmas para eles, porque eles merecem, com certeza. Muito obrigada. Ora bem, as palmas para a Misericórdia de Santa Casa da Misericórdia.